Esse é mais um Tour Quinto Andar, estamos no bairro de Caraim para mostrar esse imóvel para vocês. Eu sou Viviane Lex, parceira do Quinto Andar, da Dream Fotografia e Filmagem. E agora a gente vai começar aqui o tour, a gente está na López Travão. Vamos começar aqui pela vista, olha que legal, um janelão. Uma vista bem arborizada aqui embaixo, olha que legal. E aqui um pouquinho da sala para vocês, a sala tem que ir dominado. O imóvel está em perfeito estado, é só mudar e morar. Agora a gente vai para o quarto 1, olha o tamanho desse quarto, né gente? E uma ótima circulação de ar. Aqui é legal, olha, que tem esse janelão e também tem essa cortina aqui, olha. Que dá para ficar escurinho o quarto. A gente abriu para vocês poderem ver um pouquinho do tour. Mas também dá para ficar bem escurinho aqui, claro. Também piso laminado. Saindo do quarto 1, nós vamos ao quarto 2. O quarto 2 tem vista para os fundos, para a área interna do prédio, né? Também daquele cortinal ali, olha. Esse foi o quarto 2. Saindo do quarto 2, nós vamos agora ao banheiro social. Esse aqui é o banheiro social, o banheiro social, olha que legal. Tem pia com armário, espelho, está completíssimo. Tem também aqui, olha, barras de proteção, vaso sanitário com ducha higiênica. Aqui tem box de vidro. Vou mostrar aqui para vocês, olha. Chuveiro elétrico, barra aqui também, olha, e todos os acessórios. E agora, saindo aqui do banheiro, nós vamos à cozinha do imóvel. Essa aqui é a cozinha do imóvel. Cozinha do imóvel completíssima. Está muito bonita essa cozinha. Vou tentar mostrar aqui a cozinha como um todo para vocês. Vamos tentar dar uma iluminada para vocês poderem ver a cozinha. Vou dar uma cozinha para vocês. Olha que legal. Tem aqui, olha, tem uma bancada aqui no cantinho. Aqui vocês vão encontrar a instalação do gás. Instalação do gás. Olha que bonita esse peso. Essa aqui é a do cantinho daqui, olha. Cantinho aqui para geladeira. Tem também filtro. E aqui no cantinho vocês vão encontrar o cantinho para a máquina de lavar. O tanque. E olha que legal. Aqui tem essa circulação de ar. Também tem o varal, olha. O varal já instalado. E aqui fica o banheiro de serviço. Banheiro de serviço também completinho. Com chuveiro elétrico. Tem prateleiros. Vase sanitária. Acessórios. Esse foi mais o outro quinto andar. Se gostou do imóvel é só clicar no link da descrição. Com chuveiro elétrico. Com chuveiro elétrico. Com chuveiro elétrico. Obrigado.